Para melhor informar as pessoas e reduzir o preconceito, uma lei instituiu o 24 de junho como o Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina. Ele não foi nascer assim, mas a abertura fez de mim ser forte, corajoso e valente. Esse é o Vinícius. Ele nasceu com fissura lábio-palatina, uma malformação caracterizada pela abertura no lábio ou no céu da boca, o palato, que pode ocorrer em vários graus. A Vanessa, mãe dele, descobriu a condição ainda na gravidez. Descobrir ainda no pré-natal, ela te dá a chance de buscar toda a informação, de te preparar para tudo o que o Vinícius vai precisar, tanto na questão de amamentação e de onde ele vai fazer esse tratamento. Com 19 dias de vida, o Vinícius começou a ser acompanhado em uma unidade de referência do SUS em Joinville, Santa Catarina. Hoje, aos 10 anos, já passou por três cirurgias. O processo de reabilitação é longo. Depende também de tratamento, envolvendo diversas especialidades, como fonoaudiologia e odontologia. No Brasil, a incidência da malformação é de um para cada 650 nascimentos. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento integral e gratuito. São 248 centros especializados em reabilitação espalhados pelo país. De janeiro de 2019 a maio de 2022, o governo federal investiu mais de 73 milhões de reais no tratamento dessa condição. Além disso, o governo instituiu o Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Lábil-Palatina, que será comemorado todos os anos, no dia 24 de junho. Essa lei, certamente, vai poder fortalecer ainda mais o SUS e todas as políticas públicas voltadas para esse público. O Tiago, de 36 anos, que já passou por 10 cirurgias em mais de 25 anos de tratamento, comemorou a iniciativa. É muito comum que essas pessoas sejam escondidas por conta de um preconceito, por conta do bullying. Então, existe também uma não aceitação dessas pessoas. E o Dia de Consciência acaba sendo também um dia de festividade e de reconhecimento de que você é um sujeito de direitos, que essa pessoa é alguém que merece ser respeitada. Existe o preconceito que chega a doer aqui dentro do peito. Mas a fissura tem cura, e curava a tristeza de quem não enxerga a beleza de um sorriso rasgado.